O chefe de Estado angolano, João Lourenço, chegou a Tóquio, Japão, neste domingo, para uma visita oficial no período de 12 a 15 deste mês, a convite das autoridades daquela nação asiática. No Japão, além de encontros ao mais alto nível em Tóquio, o presidente João Lourenço tomará parte num fórum de negócios Japão-Angola na segunda-feira. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Teto António, parte do programa da visita será cumprida nas cidades de Nagoya e Kyoto. E a visita não vai só decorrer aqui, em Tóquio, há uma deslocação a Nagoya, incluindo um encontro que construiu uma das bandeiras deste país, que é a empresa Toyota, que está aliás, que a empresa Toyota esta que está envolvida com vários setores nacionais nossos, com os instrumentos jurídicos que também serão ensinados durante esta visita. No âmbito da cooperação econômica, nos últimos anos estão a ser utilizados conhecimentos e experiências do Japão. Vocês sabem, o Japão é o maior consumidor de atum e nós temos bastante atum nas nossas águas. Portanto, vamos convencê-los a ver como é que nós podemos fazer uma parceria para que se faça algo de concreto na captura do atum. O atum hoje é extremamente procurado, é um peixe muito caro e nós, graças a Deus, as nossas águas são abundantes de peixe. Outro aspecto importante que também queremos focar amanhã é o aspecto da agroindústria. Como vocês sabem, o Japão está extremamente desenvolvido na agroindústria, toda a sua cultura é transformada. Portanto, é bom podermos fazer alguns negócios e convencer as pessoas a irem até Angola e podermos fazer algumas coisas importantes. E o que eu espero é que esse encontro de negócios também traga uma perspectiva exatamente para o social. O nosso trabalho é um trabalho que abrange três áreas, a área social, a área empresarial e a área econômica. E este fórum vai juntar também pessoas ligadas aos fóruns e ao Conselho Econômico e Social japonês, que certamente vai connosco também dialogar e passar uma mensagem da sua experiência e do seu trabalho, que a gente possa recolher exemplos e ter referências para o trabalho que nos propusemos desenvolver. E nesse sentido, eu penso que é uma oportunidade boa e única para nós percebermos também como é que estas dinâmicas acontecem no mundo e como é que nós podemos depois aplicar na prática e no terreno em Angola. O país insular no Oceano Pacífico tem cidades densas, palácios imperiais, parques nacionais montanhosos e milhares de santuários e templos.